1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela recresce Porque eu não posso mais sofrer Chega de que saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos pra nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na tua mão Dentro dos meus braços Abraços De ser milhões de abraços Apertadas, coladas, caladas Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-p Não há paz, não há beleza É só tristeza e melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Dentro dos meus braços, os abraços De ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos, sem carinho, sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim, não quero mais esse negócio de você Longe de mim, vamos deixar com esse negócio de você Viver sem mim